The Day Before, meu Deus, eu não imaginava que eu ia voltar a falar desse jogo tão cedo, a gente fez vídeo dois dias atrás sobre o qual estado desse jogo tava, o quão ruim estava esse jogo, só que deu quatro dias de lançamento, a Fnatic chegou na internet pra falar que eles simplesmente faliram, The Day Before faliu em três dias, quatro dias pra ser mais justo. Cara, eu nunca vi, eu acho que eu nunca vi nada desse nível na indústria, não me lembro, eu já vi casos assim, tipo, a gente tem o Yandere Simulator, que é um jogo que não lança, o cara vai ganhando dinheiro da galera, né, mas eu nunca vi um jogo lançar, pegar o dinheiro da galera e quatro dias depois fechar e acabou, mano, é um negócio surreal, a gente vai falar disso, porque o The Day Before acabou, basicamente, a Fnatic, que é a distribuidora de jogo, decretou falência, não tem dinheiro mais, acabou o dinheiro. E, eu acho que isso não era muita dúvida da galera, eu acho que a galera queria saber quando, eu acho que pouca gente tinha esperança de que esse jogo poderia com o tempo melhorar, talvez lá no fundinho rolava, pô, talvez, talvez, mas dado todo o histórico desse jogo, que eu principalmente vim acompanhando quase desde quando apareceu a primeira vez, a gente já tava meio que ali, já não era pra ver uns sinais. Mas, vamos comentar sobre isso aqui, deixa seu like, se inscreve aí no canal e vamos falar de The Day Before, né, e eu acho que é a última vez, porque acabou, né, talvez não, talvez possa ter mais polêmicas do jogo aí. Então, vamos falar aqui do anúncio, né, eu tomei um susto, né, o Rafa, meu amigo, chegou e falou, você viu que seu jogo faliu lá, o quê? Como assim? É, mano, The Day Before, eu falei, eu falei, não é possível. E aí, entro eu aqui no perfil da Fnatic, né, eu falo Fnatic, é o nome da distribuidora. E eles deram a seguinte mensagem, hoje nós anunciamos o fechamento do Fnatic Studio, infelizmente, o The Day Before foi uma falha comercial, uma falha financeira, né, e faltou fundos para continuar. Todos os dinheiros recebidos vão ser usados para pagar o débito do nosso parceiro. Todo esse dinheiro recebido está sendo usado, seria o dinheiro que entrou da galera, que pagou o Early Access? Eu acho que sim, né, nós investimos todos os nossos esforços, recursos e horas de pessoas, né, no desenvolvimento de The Day Before, que foi o nosso primeiro grande jogo. Nós realmente queríamos lançar, queríamos lançar novos patches e revelar o potencial completo do jogo, mas infelizmente, nós não temos dinheiro para poder continuar o trabalho. É importante notar que nós não pegamos jogos de ninguém do público durante o desenvolvimento de The Day Before, durante o desenvolvimento não, mas depois é isso, daí a gente já é outra conversa, né, depois que o jogo saiu. Não teve pré-order e nem, né, cronfound campanha de financiamento coletivo. Nós trabalhamos incansavelmente, acredito, tá, claro que acredito, durante anos, cinco anos, colocando no sangue, suor e lágrimas no jogo. No momento, o futuro de The Day Before e da PropNight, que são os desenvolvedores, é desconhecido, mas os servidores vão continuar operacional. Então, o The Day Before não vai fechar de imediato, os servidores vão continuar, mano, dá menos de um mês aí, esse negócio vai fechar. Nós nos desculpamos, ah, não sei se alguém queira comprar, não sei se alguém queira comprar essa mão. Nós nos desculpamos se nós não atendemos as suas expectativas. Nós fizemos tudo dentro do nosso poder, mas infelizmente, nós calculamos mal nossas capacidades. Criar jogos é um negócio incrivelmente desafiador. Nós agradecemos todo mundo, blá, 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 e colocou aqui os jogos que eles já lançaram. Então, The Day Before faliu. A distribuidora de The Day Before faliu, que é a principal, né, que segura todo o quesito de The Day Before. E assim, vamos ser sinceros, né, pessoal. O The Day Before, ele virou um entretenimento. Não foi mais ou menos isso, não foi entretenimento. A galera queria ver qual seria a próxima porcaria que os caras iam aprontar, que os desenvolvedores iam aprontar. Desculpas que os desenvolvedores iam aprontar. Ou falcatrua que eles iam fazer. Eu acho que essa é a verdade. Porque, tipo, eu tava esperando já dia 7 pra sair, porque eu sabia que o jogo ia ser uma porcaria. Né, todo mundo já sabia que esse jogo... De quando eles anunciaram o Early Access, a gente já viu. Falou, pô, esse jogo vai ser tenebroso no lançamento. Por isso que eles lançaram o Early Access. E aí, todo mundo sabia disso, todo mundo queria ver o quão tenebroso estava o The Day Before. E a gente já tinha vários sinais. A cada teaser novo, era uma coisa nova, né. Era adiamentos. Na época que tava pra sair o jogo, a gente ficou... Assim, eu vi uma galera e eu também fiquei meio animado. Falei, pô, será que os caras vão esquecer do jogo? Será que os caras vão lembrar e adiar de novo? Ficou aquela parada sobre o The Day Before. Ele virou um entretenimento negativo, vai. Embora eu sempre torça, né, pra os jogos darem certos. O The Day Before é meio complicado, porque o The Day Before, ele já dava sinais de falcatrua. E foram alguns vídeos que eu trouxe aqui no canal, que vocês sabem, né. Não só aqueles casos lá do início, de que a galera queria que os desenvolvedores provassem que um jogo tá sendo jogado ou não, né. E os caras não conseguiam provar direito, fazer uns vídeos meio esquisitos pra fingir que tava jogando. Até os trailers saírem e serem plágios, né. A gente comentou sobre isso aqui. Foi trailer que plagiou COD. Hoje, o último trailer dos caras, plagiaram o trailer e o texto de Red Dead Redemption. Você ter um jogo que você plagia o texto contando sobre o seu próprio jogo, é porque tem um negócio muito esquisito aí. Sei lá, a mesma coisa que eu falar que eu escrevi um livro, me perguntaram do que meu livro se fala, e eu dar um resumo de um outro livro. Cara, isso não tem cabimento. Se eu fizer isso, eu não escrevi, eu não conheço o meu próprio livro. Então, nem os desenvolvedores, eu acho que conhecem o próprio jogo que eles estavam fazendo. Eles não sabiam o que era o jogo deles, tá. Porque, assim, era pra ser um MMO estilo DayZ. E aí, em nenhum momento foi falado isso, ele saiu como um Stratum Shooter. Então, assim, eu acredito que essa questão do Stratum Shooter, eles mudaram de ideia, talvez um mês antes do negócio sair. Não, vamos mudar pra Stratum Shooter. E por isso que tava tão ruim, talvez já tinha um multiplayer ali, né, os servidores e tal. Eles adaptaram o jogo pra virar um Stratum Shooter. Então, assim, cara, o The Day Before, ele já dava sinais há muito tempo. Eu acho que só não via quem não queria, né, porque ainda tinha gente que queria dar chance pro jogo e tal. Assim, eu não acho errado você achar que pode dar uma segunda chance pra um jogo. Mas o problema é quando o jogo já esboça muitos sinais de Falcatrua. E era o caso do The Day Before. Então, assim, eu confesso que eu fiquei surpreso, porque eu achava, o que que ia rolar com o The Day Before? Eu achava que seria de duas a uma. Ou eles iriam tentar arrumar o jogo, e aí, né, talvez dar a volta por cima. Ou eu achava que eles iriam tentar fazer uma coisa ou outra, mas aos poucos o jogo ia acabando, morrendo. E eles iam fechar o servidor e garantir aquele dinheiro. Eu fiquei muito surpreso, porque eles levaram quatro dias pra acabar com tudo. Isso que eu achei muito, muito bizarro. Eu não esperava, eu juro que eu não esperava. E assim, eu fico nessa dúvida. Será que eles chegaram a pegar o dinheiro dessa galera? Eu já pedi meu reembolso aqui. Eu já tenho algumas horinhas de jogo, né. Eu cheguei a pedir meu reembolso, vamos ver se a Steam vai aceitar. Só que, eu não sei, assim, como é que é. Se tiver algum desenvolvedor que já vendeu o jogo na Steam e puder comentar aqui, eu fico só até o comentário. Porque, eu não sei se o dinheiro da Steam, ele entra de imediato pra distribuidora, ele entra. Porque senão, a galera perdeu grana mesmo. Eles meteram a mão. Se for, igual tipo o YouTube aqui. No YouTube aqui, eu tenho uma data, né, de pagamento. Um mês depois que eu fiz os vídeos, o dinheiro dos vídeos entra. Eu não sei se isso vale pra Steam. Se, ah, os desenvolvedores venderam 100 mil cópias do jogo, esse dinheiro vai entrar numa data estipulada pela Steam. Enquanto isso, o dinheiro está sendo segurado pela Steam. Não sei, tá. Não sei se a Steam libera esse dinheiro depois que o cara passou do período de refound. Não sei, tá. Então, se tiver algum desenvolvedor pra comentar. Porque, assim, tudo isso vai depender disso. Porque, talvez, eles pegaram sim o dinheiro da galera e teram um pé. Se eles já receberam esse dinheiro, mano, já foi, maluco. Já foi. Os caras meteram a mão na grana. Então, assim, foi um dos maiores casos de fraude que a gente viu nos jogos nos últimos tempos. Eu não lembro, sinceramente, de algo nesse nível. Nesse nível. Já teve casos bizarros na indústria. Nesse nível, eu não lembro de ter visto, cara. É surreal o que aconteceu. Quando eu não acreditei, eu até fiquei cogitando a possibilidade dos caras terem sido hackeados. Porque eu falei, mano, é muito esquisito. É muito esquisito. Porque, até assim, na questão de trambique. Eles foram burros. Se for pra ser um trambique, eles foram burros. Porque eles podiam segurar mais um tempo. Segurar mais um tempo ali. Porque ainda ia ter mais gente comprando. E aí, mano, quando lá. Perdeu 90% dos jogadores. Agora fecha essa bagaça e pegamos o dinheiro e vambora. Até nos trambiques, eles foram meio esquisitos. Então, eu não sei, cara. Eu realmente não sei qual foi o destino do dinheiro. Se eles pegaram, se eles não pegaram. Se... É... Sei lá. Eu não faço ideia do que aconteceu aqui. É surreal. É surreal demais. Ele fala que o jogo não atendeu as expectativas. O jogo, cara. Assim. Eles deviam estar com uma dívida muito grande. Porque o jogo foi relativamente muito bom. Cara. Ele foi muito melhor que... O Triple Waze. Ele bateu 40 mil pessoas simultâneas jogando. Tudo bem que deve ter muita gente que pediu reembolso, né? Mas 40 mil pessoas simultâneas é pouco jogo que de fato consegue bater esses números. É um excelente número, tá? Então, assim. Eu não faço ideia do que vai acontecer com a grana da galera. Mas é esse daí o destino de The Day Before, maluco. Mano. Surreal. Surreal. Acho que isso daqui vai ser lembrado pelos próximos anos. É muito maluco, cara. Ai, 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 ai. É. Mas os sinais. Os sinais estavam aí o tempo todo. Mas é isso, meus queridos. Esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço. Se desculpa, até a próxima. E tchau.